No processador, coloque 180 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal e 100 ml de água morna. Triture tudo até obter uma massa moldável. Estenda-a numa superfície polvilhada com farinha e coloque-a numa tarteira, previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha. Retire o excesso de massa e pique-a com um garfo. Cubra a base com uma folha de papel vegetal à medida da tarteira e coloque grão seco. Leve ao forno durante 20 minutos a 180 graus. Triture um requeijão da beira baixa DOP, 4 ovos, 150 gramas de amêndoas do duro DOP, sem pele e reduzida à farinha, 200 gramas de açúcar e uma pitada de sal. Verta o recheio sobre a massa e leve novamente ao forno a 180 graus por 45 minutos. Reque com fio de mel com chique e piscice.